Pô, é melanciazora, menino, viu? Doce! É meio que tá vendo o Meli, viu? Salve, galerinha! Trindade na área, rapaz! Vídeo novo no dia seguinte, é isso aí! Ó, já vai deixando o likezão no vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui tá muito bom, deixa, deixa! Esperar sem deixar aí! Por favor, deixa o like no vídeo, por favor! Vim, vim, bato! Ó o busto desse gato, ó, aqui, ó, é só de comer carambolo por aí! Tu para de comer carambolo, cara, tem sachê ali pra ti, tu para de comer carambolo, rebolo no mato! É, né, eu tô brinquedo! Parrigudo! Pão surdo! Gordudo! Bichinho velho! Ai, ai, volta às aulas do pobre, quem nunca, né? Quem nunca, ô meu Deus do céu, quem não tava de bom assim, acordou, já tava no dia de ir pra escola, avim, Maria, a pior coisa que tem! Pra quem estuda, né, que eu não estudo mais! Mas eu fui terminar praticamente no ano passado, foi no ano passado, né? Mas quando eu estudava, e principalmente no ensino fundamental, a pior coisa que tinha era voltar de férias, cara! Tudo que a gente queria era que chegasse nas férias, e quando chegava e voltava, meu Deus do céu, era o pesadelo do aluno, cara! Porque tinha as férias do meio do ano e as férias do final do ano, que é praticamente três meses, três meses! Sim, era bacana demais, e agora no meio do ano era uns pouquinho de dia, o que valia era a pena, era no final do ano! Meu Deus, que dia, eu acho isso que eu tô todo escuro! A iluminação não tá muito boa, não, mas é por enquanto, tá, gente? Vai ficar assim por enquanto, não tá muito boa mesmo, não, viu? Eu sinto isso pra vocês que a iluminação tá péssima, mas por enquanto, viu? Que a gente vai mudar um cenário diferenciado pra poder produzir vídeo longo pra vocês, o que vocês merecem! Vim aqui um pouquinho pra janela pra ver se fica melhor, né? Acho que melhorou muita coisa, não, mas... Ah, bem, é isso, uma pipa do nada caindo, né? Hum, tá aqui pra pagar o meu vídeo! Enfim, gente, você é estudante, você praticamente tá voltando das férias agora! Aham, voltando pra aula! Ha, ha, coisa ruim! Sim, pra algumas escolas é no meio do ano, né? Mas tem algumas escolas que estão voltando agora, em agosto, né? Ah, meu filho, é doido! Hum, o dia 12 horas começa hoje, né? Hum, preguiça! Deve ser umas 11 horas da manhã! Ei, bichinho safado, não é pra ser a escola hoje não, já tá no horário de ir, viu? Primeiro dia de aula voltou e você vai pra escola, não quero nem saber! Ô, cheche, claro que não, né, manquinha? Que diabo caiu pra escola no primeiro dia de aula quando volta? Vou nada, filho! Hum, não dá tempo mais não, vai dar 12 horas! Que história de 12 horas, mulher, eu te acordei foi cedo pra tu ir cedo pra escola! Primeiro dia, passou o dia todo de casa, o mês todo de que ficou com a panu e hoje, você vai sim, que eu vou me deixar lá! Nem se for de bicicleta, mas você vai! E ninguém queria ir no primeiro dia de aula, não! Se você fosse no primeiro dia, era você e o vigia! E ai! Porque nem o vigia era no primeiro dia de aula! Tirando a parte que nem o material ainda tinha comprado! E quando comprava, que era raramente a mãe comprava, porque ainda sobrava folha, né? Ainda dava pro resto do ano! Mano, o cabelo tá todo surrado! Não gira esse caderno aqui, só o bagaço, mano! Não quero outro caderno! Vai pra escola, porque eu quero esse lixo aqui não! Eu quero nem saber, eu vou colocar fogo nele! Não, eu quero esse lixo aqui não! Eu quero um caderno zerado! Caderno novo? Esse aí ainda tem folha? Tem uns aqui no final, deixa eu ver! Uma, duas, três... Só três folhas? Pois ainda dá que sabra pro resto do ano! Não sou nem filho de uma erga pra tá comprando o caderno no próprio Zepa Escola, não! O Raco e esse aí que ainda dá! Meu Deus, meu, como é que pode? Falta cinco dias pra acabar a única! Como é que essas três folhas vai dar? Não quero um caderno novo, que diabo! Você deve agradecer que ainda sobrou folha pro resto do ano no meu tempo! O papai dava era uma folha pra gente escrever! Era uma luta pra comprar um caderno, pô! No meio do ano assim ainda sobrava umas folhas pro resto do ano! A mãe queria que a gente usasse o mesmo! O caderno tava todo surrado! As folhas tudo rasgadas! Todo escrito nas coisas reapresentadas, né? Mas não deixava não! E parecia que você era o único ali que ainda tava com o caderno, pô! Pousado! Todo mundo tinha o seu caderninho novo, bonito! Era da Fronze, Hot Wheels, a coisa mais linda do mundo! E vocês chegaram no mesmo caderno que tava no começo do ano, né? Ai, mulher, olha meu caderno novo! Que lindo! Tá zerado! A coisa mais linda que eu já vi na minha vida, mulher! Ai, 250 folhas! Um monte de matéria! Lindo, lindo, lindo que eu queria! Meu Deus, que bicha invejosa! Por pura coincidência, teu caderno é igual o meu, né, bicha? É igualzinho, não muda nada! Até o negócio que dobra no meio é igual, né? Tu que é invejosa que eu comprei primeiro! Hum, hum, é nojento! A mulher compra um caderno e diz que eu comprei igualzinho, sendo que ela que comprou depois, né? Foi tu que viu e invejou! Ai, ai, cadernozinho de capa dura que a mamãe comprou pra mim! Lindo, lindo, lindo! Vai durar o resto do ano todinho, o verdizão do jeitinho que eu queria! Hum, meu caderno é a coisa mais linda do mundo! Eu não vou nem mostrar pra vocês que eu vou só botar praga! E o teu, Matheus, caderno teu caderno? Esse bem daí de coqueiro, né? É esse daqui, pô, que era do começo do ano, né? A mãe não deixou eu comprar outro? É o mesmo, né? Porque ainda tem algumas folhas, né? Dizendo ela que dá! Que job de caderno fez isso aí! Pô, tu tá no terceiro, é um bicho, um médico job! Que é culpa no caderno de coqueiro, compra o caderno de coqueiro! É porque o caderno não fez, cara! Roga esse caderno no mar! Pô, 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 eu quero esse dinheiro pra comprar um caderno! O caderno só ali, não era, né? Roga o bar no mar! Amigo nessas horas! Ninguém tinha amigo nessas horas, não! Pô, os teus amigos estavam lá te zoando! Pô, tu ter o caderno mais feio que o deles! Era desse jeito! Bicho, era paia demais, pô! Tu chegar na sala, todo mundo com um caderno cheiroso, novinho, caderno sei quanto, 400 matérias, 200, e tu lá com um caderno do começo do ano, pô, o mesmo, com pouquinha folha, do mesmo jeito, todo mundo te zoando! Era besteira, era, mas a galera não perdoava, pô, não perdoava! Batia mesmo, zombava mesmo, que era desse jeito na escola! E tinha que agradecer o caderno de capa dura, porque antigamente, era capinha mole, filhote! Tu é doido de parra! Ali era vergonha total, todo mundo mesmo, ó! Na hora que ela batia oi, a zombava, fi! Mas ainda era capa dura, tinha que agradecer que era capa dura o caderno! Ainda tinha aquela parte de reencontrar os amigos e conversar o que vocês fizeram nas férias, né? Todo mundo ali tinha uma novidade, o que tinha feito nas férias, e você lá ficou só em casa, sem fazer nada, no celular, jogando free party! Parece que férias do meio do ano, todo mundo tem uma praia pra ir, todo mundo na sala posta foto nos stories, numa praia, e você fica só olhando, poxa, que diabo que eu não fui! Não tem dinheiro, como é que vai pra praia, né? Fica jogando free party mesmo em casa! Eu não perguntei pra vocês, galera, o que diabo vocês fizeram nas férias mesmo, pô, esse tanto de dia aí! O que é que a gente fez nas férias, né? Começa por ti, Larissa! Ai, gente, nem começa! Primeiro que minha família foi pra Jericoacoada, meu tio dos aqui, passeio maravilhoso! Só aí um mês deu pra ir pra cinco praias de anelo! Só, meu Deus, só praia maravilhosa! Não vou citar o nome de todos aqui, porque vocês sabem, né? Não vou nem espalhar minha vida pra vocês! E tudo, meu Deus, aí pra onde? Uma praia aí, né? Em casa, né? A praia do chuveiro que cai em cima de mim! Pelo amor de Deus, tu tava em casa de férias, não deu pra curtir uma praia? Pelo amor de Deus! Que pede ficar em casa nas férias, não! Pelo amor de Deus! Eu não sou tio pai, não! Que é empresário e pode sair todo mês! Hum, vida não é fácil, não! Férias e querer ir pra praia era uma vez no... Uma vez no ano, não! Uma vez em cinco anos! E ainda era excursão e da família toda pra passar um dia! Hum! Não era nem um dia, porque ia num dia e voltava no mesmo dia! Era tipo ir... Quatro horas da madrugada, chegar lá seis ou sete e voltar às cinco horas da tarde! Obrigado, cara! Passar aqui de moto, sim, voltar às cinco horas da tarde! E ir num dia pra rotar no mesmo dia! Era isso! A viagem de férias que eu tinha! E quando o professor aqui perguntava como é que foi nas suas férias, cada um tinha que falar como é que foi suas férias, o que fez nas férias, o que aprontou, o que fez de interessante! Ave Maria! Eu nem calava até a minha boca, né? Porque eu não tinha nada interessante pra falar! Todo mundo falava essa história, foi pra onde, fez o que... Mas também ninguém merece, né? Voltar pras férias e ver de cara o professor mais chato que tinha! Sempre o professor mais chato que perguntava, né? Pra ele dizer que era bonzinho! Ao decorrer da semana, ele, ó... Tacar tarefa em nós! Bom dia, turminha! Acredito que todos aqui deu pra curtir as férias do meio do ano! Com certeza, gente! Todo mundo viajou! Todo mundo fez uma coisa de interessante, né? Então tarefa ninguém aqui tá cansado de fazer, eu acredito, né? Porque hoje vai ter muitas! A mãe tinha que me obrigar a vir no primeiro dia de aula, cara! Eu não queria vir de jeito nenhum! Ó, professor, o chato da minha zoeira! Pô, tu é louro, quero ir embora! Ai! A cara que eu faço pra esse professor de tanto ranço que eu tenho dele! Ai, acabou minha felicidade! É só voltar pra escola que a depressão vem! Meu Deus do céu! Ah, todo mundo tá feliz! Deixa eu perguntar o que vocês fez nas férias! Não, é perda de tempo! Eu quero que vocês façam um resumo, melhor dizendo, de como foi as férias de vocês, hein? Quero nessa aula esse resumo feito, viu? E bem caprichado! É só o que me falta! É esse professor pediu um resumo da minha esfera que eu não fiz nada! Vou entregar o papel em branco! Fala sério, professor! Começar as aulas com resumo? Meu Deus do céu! Cara, não! Deve nem ter me ido hoje, não! Então, nossa senhora, a coisa que eu não gostava era fazer resumo! Agora, das férias, piorou! Meu Deus do céu! Ai! Se você chegou até aqui e você gostou do vídeo, gente! Vou encerrar por aqui, tá? Agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui, ó! Tô cansado que antes desse vídeo eu já tinha gravado pra outras plataformas, né? Então, se você gostou, fortalece aí com o like, vai ajudar bastante! Muito obrigado por assistir até aqui, tá? Um beijo, gente! Muito obrigado! Salvezão pra todos vocês! Deixa no comentário que você quer mais vídeos sobre escola, tá? Que eu vou trazer sempre! Tchau, gente! Muito obrigado!